Do Criador. Já não falta muito. O Olin disse que achou uma imagem da minha sósia num dispositivo antigo. Se ela for minha mãe, por que razão haveria sinais dela aqui fora, tão longe da terra dos Nora? Não faz sentido. Quem é ela? Ela chama-se Elizabeth Sobeck. Tu a espiar pelo meu foco novamente. Bem, continua. O que é que sabes sobre ela? Mantém o teu rumo atual e, menos de nada, irás conhecê-lo tão bem quanto eu. Talvez melhor. Mas cuidado. O fim do Criador está cheio de soldados do Eclipse. Para te ajudar a lidar com eles, deixa equipamento útil mesmo à porta das ruínas. O teu foco irá mostrar-te o local. Quem é ele e como é que sabe estas coisas? Ele disse Elizabeth Sobeck. Que raio de nome é esse? Olá, gamers! O meu nome é Jogador Plays. E sejam bem-vindos aqui de volta a Horizon Zero Dawn, gamers. Nós estamos a fazer a main story. E vamos nos concentrar só na main story. Aliás, eu não tenho missões secundárias nenhumas para fazer. Tenho algumas que posso descobri-las. Mas não tenho nenhuma no momento para fazer. Por isso, eu quero também só concentrar mesmo na história principal, gamers. Para ver, então, o que é que vai desenrolar disto. Quem é a Elizabeth? Se ela é mesmo a nossa mãe? Se nós fomos criados num laboratório por ela? Não sei nada ainda, gamers. E parece que esta pessoa em si, que eu acho que extremamente parecido com o Rost, em termos de voz, parece que nos quer ajudar a encontrá-la. Até nos vai ajudar contra os Eclipse, neste caso, dando-nos equipamento. Foi vista, mas agora é só mata-los. Moço, moço, quem é que mandou-me atingir? Ok, eu vou-lhe só aqui roubar as lascas e agora posso-me ir embora. Tchau. Não tenho nada contra vocês, nem contra a vossa luta. Por isso, fiquem bem. Do que eu estou a ver, gamers, parece que o depósito vai acabar por ficar mesmo no nosso caminho, o depósito do acampamento. Por isso, a gente só tem mesmo que seguir o caminho até lá chegarmos, o que é bom. Não temos que estar realmente à procura dele, é só mesmo, ou sair do caminho, é só mesmo encontrar e andar. Ok, a gente pode ignorar isto. E já arranjamos uma boleia. Vai ser mais rápido, gamers, dá para a gente lá chegar. Também não falta muito para chegarmos ao primeiro ponto de encontro, que é o primeiro, ou o primeiro ponto é onde nós vamos arranjar, então, a caixinha que ele diz que guardou para nós e já estamos aqui no final do criador. Ok, vejamos onde é que ela está. Ele disse que eu tenho que procurar, está cá já aqui, a amostra boa. Mesmo onde ele disse que estavam. Ok, o que é que temos? Lascas de metal, temos um lança-cordas que não me interessa muito, flama interessa-me e temos uma bobina de congelamento que eu não tenho espaço para ela. Eu acho que tenho bastantes bobinas desse género, mas vejamos aqui, modificações, como podem ver, nós temos, eu tenho boias bobinas roxas e esta aqui não vale a pena manter porque é verde, as verdes são as mais, eh. Está bem que hoje posso vender, mas as roxas vão valer mais lascas, por isso vamos ver livre destas todas. E agora, eu tenho quase a certeza que ele é o host, alguma mensagem do host gamers, quase quase a certeza. Digam-me o que é que vocês acham, claro que para aqueles que já acabaram o jogo, sabem quem é, não é, eu ainda não acabei, por senão sei quem é. E uma máquina corrupta. Manda cá. Chiu, 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 já passou. Já está, já está. Ok, quantos é que temos aqui, temos ali outra máquina corrupta, duas, três pessoas, e quatro, cinco, mas não parece que haja muito mais. Será que é que ele veio ver aqui os destroços? Lá vem ele. O outro também está mesmo ali à mão, ou seja, vamos tratar deste, depois tentar tratar daquele, e depois logo se vê, é só uma máquina homem, tem lá que calma. Alguém nos anda a matar, olha! Olha o que? É um robô, os robôs avariam, pode ter sido o caso. Pera lá, viste, também estás avariado. Tiveste que levar. Os jogadores da Relé da Forja levaram as riquezas há muito, mas não os antigos enterrados no chão. Mais um que está avariado. O que é que é que eles dois estão ali? Eu não vou matar eles todos, só vou matar os necessários para a gente poder passar, ou seja, todos. Mas não, matar aqueles dois vai dar um bocado de estrilho, porque eles estão ao pé um do outro, por isso vamos tentar não matar os dois. Vamos tentar. Estas escavações são enormes. Ok, vejamos, ali só está aquela máquina, certo? Certo. Oi? Ali está uma pessoa e está outra máquina, é só aquela pessoa mesmo? Ok, eu acho que consigo tratar só daquela pessoa. Vamos para aqui. Ok, vejamos. Aquelas duas pessoinhas, que eles estão embaixo, e aquela está ali. E aquele robô está ali à frente. Ok, acho que a gente consegue controlar isto tudo, gamers. Penso que sim. Onde é que ele vai? Ok. O que estás a fazer, homem? Não era bem isso que eu queria fazer, eu queria apanhá-lo, sorrateiramente, antes de, para ter-lhe? Mas não foi isso que aconteceu, ok. Os outros estão aqui, ao que parece. E um está virado, ui, eles estão os dois, estão os dois numa situação complicada de se matar, porque um está virado para o outro. Podemos tentar tratar desta máquina primeiro. Ok, a máquina que vem aqui, e aquela vai ali. Acho que podemos tratar das duas, rapidamente. Mas basta tratarmos mesmo desta, gamers. Mesmo que aqueles tetos e os corpos, eu já não estarei aqui, há algum tempo. Tchau. Passou, vá. Não é preciso chorar, já que há as tuas lascas. Ok, estes já estão. O que é que temos mais aqui à frente? Ok, não me parece que haja assim, nada de especial. Está ali um humano. E não me parece que... Não haja mais nada assim, que eu esteja a ver assim, de repente, sem ser aquele humano. Todas estas ruínas, o que faziam os ancestrais aqui? Moravam, pode ser um prédio de escritórios, não sei a mulher, pode ser muita coisa. E eu queria passar para ali, eu queria mesmo passar para ali. Ok, está ali um escorpião. Ou seja lá o que é que aquilo for. Ok, nós já vamos aqui. Está um ali embaixo. Robô. Dois robôs. Fora aqueles dois, quatro. Ui, está mesmo cheio de gente. Onde é que ele vai? Ok, eu tenho que ir para ali. Será que eu consigo dar a volta sem me magoar a mim mesmo? Talvez seja possível. Talvez. Ela não sobe isto para não. Não. Seria muita fruta se ela subisse isso. Ui. Companhia! Hã? Ui! Já ouviu-me. Onde é que tu vais? Onde é que há? Onde é que há de tentar me apanhar? Que é melhor para ambos. Não vás a ativar o alarme, pois não? Espero que não haja aqui alarmes. Não se importem comigo. Isso por um lado até é bom, Aloy. Por um lado até é bom. Assim a gente pode dar a volta mais facilmente. Ah, é a pena. Ok, o mal é que ela já não passa por aqui. Já não podemos dar a volta assim tão facilmente. Quer dizer... Posso respirar novamente. Achas? Elas estão mesmo ali. Aquele quer mesmo nos apanhar, Aloy. É que ele quer mesmo nos tramar, sabes disso, certo? Mas nós também podemos tratar dele primeiro. E outro? Boa, boa! Duas máquinas já foram. E nós continuamos vivos. E sem ser detetados. O que é que é aquilo? Ah, é um rato. Parecia uma daquelas caixinhas, afinal de contas era só uma retazana. Está forte. O mundo vai ficar coberto de bem. Ok, aquilo é um alarme, correto? Não, parece que não. Ok, Aloy, bora por aí. Bora, bora. Evita a detet... A detet... Ai, detecção! Já não sei falar. Ok, e nós temos que ir para ali. Mantenha os olhos abertos. Ok, mantém os olhos abertos. Finalmente já começamos a ver ruínas de cidades, ou de resto de cidades. Pelo menos mais do que aquilo que a gente já tinha visto. E isso é muito, muito, muito bom. Porque eu até esperava ver mais edifícios reconhecíveis. Não é que eu os conheça todos, mas... Nem perto. Mas há algumas coisas que pudesse dizer. Olha, aquilo é a estátua de liberdade. Olha, aquilo é Nova York. É que eu não sei qual era a área que nós estamos. A antiga área que isto era. Por exemplo, se isto é mesmo... Nos Estados Unidos, se isto é na Inglaterra, sei lá. Coisas assim, gamers. Ok, estás a olhar para mim, não estás? Estás pois. Eu sei que tu estás. Ok, está ali outro... Inimigo. E está ali aquele escorpião. Eu consigo matar o inimigo. O pior vai ser o escorpião. Um corruptor. Isso pode ser bem complicado. Yep, bem complicado mesmo. E está ali uma caixa de provisões. Ok, a intenção era só avisar o humano. Não o corruptor. Ok, ela o chamou. Não era aqui que eu queria que viesse. É só uma pedrinha. Podes ir embora agora. Olha, isso não é ir embora. Isso é só te virar ao contrário. Vai-te embora. Vai lá. Credo, só pula uma pedra. Parece que te deram. Ok, está morto. Nada súbtil, mas o que interessa é que o serviço tenha ficado feito. E aquele, claro, que detetou, não é? Foi cá um estrelho. Mas já ignorou. Boa. Boa. Muito, muito bom. Ou não? Sim? Não? Talvez? Talvez? Ok. Talvez eu me consiga... Não, 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 não. Isso não era o que eu queria. Não está aqui ninguém. Anda lá, rouba o copo. Vai-te embora. É que eu nem posso lhe dar um ataque silencioso. Nem nada. Ah, caraças. Ah, boa. Aloy, Aloy. Agarra-te aí, Aloy. Aloy. Credo, dinheiro. Queres matar-me de susto? Ok, desde que ele não me consiga. Para eles foi só uma avaria da máquina. É isso que eu vou contar-vos. Essa é a história. Foi uma avaria da máquina. Recipiente antigo. Thunder. Qualquer coisa. Ok, o que é que anda aqui a fazer essa explosão? Parece que estão a escavar. E aí, eu acho que estão a abrir buracos. Credo! Rodar, torreão! E... Fogo! Ok, então onde está uma nova máquina? Todas as armas operacionais. Yeah! Eu vou ter que derrubar aquilo. Equipe, está bem que ele é de nível 14. Estão a ver? Eu sou de nível 34. Deve ser um dos heraldos da morte que o Alin falou. É, eu vou ter que derrubar aquilo. Enquanto não os eliminarmos, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, Eloy. Eu sei, mas... Não quer dizer que eu esteja à espera de fazer isso, ok. Vejamos humanos. A gente podia converter estes robôs corruptos, mas infelizmente não dá. Não, não estou à vista, pois não. Existem tantos. Eliminá-los sorrateiramente vai ser quase impossível. Contra ti, ninguém, contra o robô, mas a história é a outra. Obrigado. Já lá quente o Forza ainda. Obrigado. Espera aí, havia aqui outro caminho. Ui! Sai daí! Sai daí! É isso mesmo, nos dois. Lindo. Lindo! Melhor ainda, anda, sai daí. Sócio, a sério, eu estou aqui parado. Tu não me consegues acertar. Está a sair vapor. Serão os pontos fracos? Não sei, não sei, Eloy. Não penses nisso agora. Nós estamos a ser perseguidos por toda a gente. E tu estás a pensar se, neste momento, se isso vão ser os pontos fracos. Mulher, faz-me o favor. Não penses nisso agora. Tu. Morre. Obrigado. Tu. Faz o mesmo. Isso não é morrer. Isso é ficar vivo. Ui, 30 tiros na cabeça. Não, 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 não me ligues nenhuma. Está bem? Eu não, não, não quero saber de mim. Mesmo assim, para aquilo tudo que já seguiram-nos, para aqueles que já dispararam, é impressão mim ou eles têm muita má pontaria. Parece que não. Aquele ali de cima, com a flecha de chamas, não conseguiu fazer nada. Ah, que bom. Má pontaria é bom. Ui. Ok, o robô também tem má pontaria. Isso também é bom. Ok, vejamos o que é que ele é fraco. Eu sei que o corpo dele é fraco contra eletricidade e fogo. Ele é resistente à corrupção. Ok, e as bobinas em si, aquelas partes amarelas, são fracas contra... Ah, ok, ok. Está tudo a ver. Estou a ver tudo. Apenha lá isso. Ok, acho que acertamos. Ok, não está a fazer tanto dano como eu esperava. Acho que vamos ter que ir. Vamos ter que ir mesmo para as flechas de fogo. Ui, 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 aloe, sai daí aloe. Ok, as flechas estão a fazer algum dano, mas não era aquilo que eu esperava que fizessem. Para ser sincero, esperava um bocadito mais delas. Ok, talvez a gente consiga começar a destruir as mãos. Anda lá, tu nem me estás a atingir. Estás a atingir a madeira. Anda lá, morre. Isso mesmo, vais perder uma mão. Ele sobre aquece. Uma mãozinha. Ok, quem é que me atacou? Já foi? Não, não pode ter ido só com aquilo. Isto está fora de questão, na minha opinião. Seria... Oi, aloe! Seria demasiado fácil se assim fosse. Não acham? Anda cá. Tu, anda cá. Vou trazer uma coisa. Morre! Aloy, mata o bicho, aloe! Credo! Ok, tu, tu... Isso mesmo. Boa! Boa! Já está. Já está. Como é? Ah, diz isso. Aquelas coisas têm uma força. Muito bem. Aquele oficial do Eclipse tinha um foco. Vamos lá ver o que ele tem. Aquele oficial, onde é que ele está? Nós matamos algum oficial. Só que é lascas, mulher. O resto não me interessa. Ok, mas ele deve estar em algures. Ela estava a falar nele. Vamos só aqui primeiro à máquina. Ui, temos aqui umas coisas boas. Ok, o oficial é esse. Ah, foi o tal gajo que não morreu à primeira. Ok, vejamos o que é que ele tem no foco dele. Vamos ver o que tens a dizer. Ok, isso não é bom? O que é isso? Ah, acho que é o que é isso. Viva! Inaceitável! 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 Que raio era aquilo? Não sei, se soubesse. Ei! Estranho, misterioso! Estranho, misterioso! Viste aquilo? Não, tenho de encontrar uma forma de entrar na torre. Estranho, misterioso! Ei, estás-me a ouvir? Uau! Agora ia dizer o que era aquilo a rastejar. Era a alói. Espero pelo Identity Scan. Mais uma coisa destas. Será que desta vez vai abrir? Está azul, alói. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saudações, doutora Sobek. Entre, por favor. Ok, isso é demasiada coincidência. Então, por que é que a outra não abriu? Ah, por causa que estava corrompida. Os dados estavam corrompidos. A outra já deve estar em abandono há mais tempo. As outras estavam a fazer casa daquilo. Queria o quê? Ok. Doutora Sobek, é você. 355 mil. 510 dias atrasada para a sua reunião com o Sr. Fagel. Por favor, suba o 35º piso. Calma. 350 mil? Isso foi há centenas de anos. Yep. O que é que se passa? Mas espera aí. Ela está viva? Será que... Ok, eu continuo a achar que nós somos um clone dela. Ou algo assim, gamers. E simplesmente voltámos à vida naquele preciso momento. Não sei, eu estou para aqui a especular coisas estranhas. Ok, não parece que haja aqui nada. Sim, eu sei que é para ali, mas eu queria ver... Coisas de fecheiros de áudio ou texto. Mas não me parece que... Oi, está ali um. Por acaso. Ok, viu? Podes abrir. Os protocolos usam oscilações em redadas polifásicas. Encriptação quântica, quartzo negro, bem para lá do nível militar. Foi isso que você exigiu. Pelo que foi o que lhe entregámos. Não se codifica algo que seja inviolável. Basta uma backdoor. Carrega o serviço pack mais recente e o problema desaparece. Você proibiu-nos claramente de deixar qualquer backdoor no código. Todos os protocolos no padrão quartzo negro. Palavras suas. Olha, se precisar de arranjar umas projeções, não é nada que não tínhamos feito antes. Não preciso de projeções falseadas. Preciso é de voltar a controlar o enxame Hartz Timor. Não sei o que lhe dizer, Ted. O que está a pedir é impossível. Códigos. Eles precisavam de uns códigos para controlar as máquinas. É, pelos vistos, eles também queriam nas controlar. Parece mal. Eu não sei para que é que os ancestrais queriam controlar as máquinas. Não foram eles que as criaram? Ou então, o Aedes, gamers, isto é só uma ideia minha. O Aedes foi um programa que eles criaram. Que se tornou inteligente. Tipo, eles criaram um programa que virou inteligência artificial. E o programa virou-se contra eles. Simplesmente ficou corrupto. Apenhou algum vírus. Bem-vindos às soluções automatizadas, Farrow. Onde todos os problemas de amanhã estão a ser resolvidos hoje. Eu não estou a ver outra solução, gamers. 5 mil empregados humanos sediados em nações indígenas, corporações pelo mundo fora. A Farrow lidera o mundo em todos os setores de tecnologia autossuíntica. Eu pensava que a Farrow era o que os cães usam no nariz. Ok, também é uma cidade em Portugal. Um grupo de pessoas como uma tribo. E faziam máquinas. Assim, continua. Vou carregar alguns dados para o teu foco. Eles vão ajudar-te a compreender. Ok, obrigado. Ok. Eu sei que... Vamos só aqui ver o tal... Notas que eles estavam nos a dar. Ah, parece que nos deu bastante coisas. Então, estavam a construir máquinas. Mas pararam... Para fazer... Outros tipos de armas? Mas... Porquê? Eu sei que isto pode parecer uma mudança de direção bizarra. Afinal, somos as soluções automatizadas Farrow, certo? Firma de robótica número um no mundo. Porque iríamos mudar o nosso plano de produção e fabricar veículos e sistemas de armas operados por humanos, as relíquias do passado. Tudo o que posso dizer agora é... Confiem em mim. Vamos explorar uma enorme oportunidade de crescimento ao reequipar e relocar a capacidade à luz do meu plano. Vou precisar de projeções revistas da velocidade de produção de cada pipeline dentro de 36 horas. Nem cheiro a cadáveres antigos. Nada natural. Isto é bom, gente. Não cheiro a cadáveres antigos. Ah, ok. Não era. Apesar que isto tinha cair. Apesar que ia ser uma grande queda, aliás. Ok, não é por aqui. Mas isto vem dar aqui um laboratório escondido. E normalmente estes laboratórios escondidos têm coisinhas boas. Eu esperava ter qualquer coisa que me desse para ouvir. Ok. Vejamos isto. Não há nada neste laboratório secreto que eu encontrei à toa. Ok. Esperava mais. Esperava mais. Vamos lá continuar a investigar estas ruínas, então. O que é que há ali em cima? Ok, ela não cabe aí, pois não. Nem dá para interagir. Ok, está aqui mais um fecheiro. Acho que é um fecheiro de texto. É interessante. Outra derrocada. Mas consigo passar. Claro que consegues passar. Não há aí nada de especial. Bora alói. Eu acho que consigo usar aquilo como rampa para voltar a subir. Sim, 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 podemos. Mas primeiro eu estou curioso em saber o que é que há cá em baixo. Porque não parece que haja aqui nada próximo de nós. Não. Esta porta está aberta. Está aberta. Está aberta. Ok. Talvez haja aqui alguma coisa nesta sala. Mais uma sala sem nada. Isto eu acho estranho. Estas salas vazias. Não sei, dá-me aquela sensação de que deviam ter lá algo. Estão a ver gamers. Mas não, estão completamente vazias. Vejamos esta. Ok, aqui não há nada. Aqui em cima da mesa também não. Aqui ao canto, nada. Nós também podemos ir por ali, aparentemente. Ok, mais uma sala. Mais uma sala vazia. Eu acho isso estranho. Oi? Olha isso que eu queria. Eu sei que isto pode parecer uma mudança de direção bizarra. Afinal, somos as soluções automatizadas Faro, certo? Firma de robótica número 1. Espera aí, eu já estive aqui. Porque iríamos mudar o nosso plano de produção e fabricar veículos e sistemas de armas superados por humanos. As relíquias do passado. Tudo o que possam ser atores. Nós já estivemos aqui, aqui não há nada de especial. Ui. Confiem em mim. Vamos explorar uma enorme... Ah... Oportunidade de crescimento ao reequipar e relocar a capacitação. Nós já tínhamos estado ali. Ok, isso quer dizer que voltámos ao sítio normal. De quando viemos daqui. Eu não tinha reparado naquela estatueta no meio. Ok, então vamos lá para cima, gamers. Aqui não há mesmo nada para a gente. Bora, aloe. Só esperamos que não haja mais nada a cair. Vamos lá. Vamos aqui umas lascas. Anda, segura-te aí. Anda lá, aloe. Bora. Anda lá que a gente está centenas de anos atrasados por uma reunião. Ou... A tua mãe, seja lá quem for. É lá. Consegui. E aqui dentro? O que é que temos? Além desta caixa. Ok, temos mais aqui um ficheiro de áudio. Ou de texto, aliás. Anda lá, sai do foco. Eu, por acaso, gosto bem de explorar estas ruinas. Isto parece uma sala de reuniões. Seja lá quem esteve aqui, deixou bastantes coisas. A gente não sabe se alguém explorou. Porque como estavam aqui os tais... Parece o caminho para cima. O que resta dele? Ok, mas a gente ainda não vai lá. Estavam aqui aqueles tais eclipses. Não sei se eles acederam a estas salas ou não. O que é isto? A FSP-5-10 é uma solução universal no domínio das principais forças de combate. Ok, era só isso. Essa pequena mensagem. Existe mais dois. A gente já lá vai ativá-los. Só estou aqui a buscar a sala mesmo. A BOR-7 Horus. Imagina o seu ecossistema de... Sim. Ok, será que foi uma festa de demasiado? Imagina o seu ecossistema de desenvolvimento gerido exaustivamente por uma rede de máquinas de aprendizagem rápida. Quer preciso de substituir baixas no campo de batalha ou intensificar a projeção de força. As capacidades de produção on-board da Horus fazem com que não tenha de ficar à espera da próxima remessa de armas. Basta redefinir os parâmetros de força e a Horus irá fabricar unidades extra para encher as fileiras. Por uma taxa de licenciamento por unidade acessível. Entretanto, os sistemas de conversão de biomassa de outros modelos de linha combate permitem ter a Horus abastecida, reparada e pronta, alargando as suas tolerâncias operacionais além das de qualquer outra plataforma da classe titã. Essa é a vantagem da Horus. A construção é universal no domínio das principais forças de combate. A construção em metamaterial permite um amortecimento ímpar do coice, permitindo a utilização de qualquer arma adequada ao orçamento e ao seu perfil de resolução de conflitos. Sistemas de conversão de biomassa patenteados permitem operações de emergência alargadas com impacto ambiental mínimo. O processamento de alvos multilinear fornece simultaneamente análises de ameaça em tempo real e ajustes legais para operações domésticas autónomas. Ou pode escravizar o controle da rede neural do instante, seja como for. Quando chega a hora de mostrar quem manda, chega a hora da copas. O Arauto da Morte. Então este era o caceteiro. Principais forças de combate mesmo. O que é que eles andaram a fazer? Vamos lá ver o último. A ACA-3 Scarab combina capacidade de combate convencional e de informação num único equipamento. Desenhada para reconhecimento, todo o terreno e veloz, ela possui a mais elevada taxa de sobrevivência de qualquer agente autónomo da classe patedor. Talvez sejam os sistemas de conversão de biomassa de emergência da Scarab que garantem que ela regressa sempre à base. Mesmo que o abastecimento de combustível tenha sido interdito. Ou talvez seja a capacidade da Scarab para escravizar robôs inimigos à sua rede. Isto é que é a multiplicação de força. Adicione um braço manipulador para Encel capaz de executar várias funções. Desde gestão de motins não letal de 360 graus até reparação cirúrgica de modelos da linha combate aliada. E terá a melhor solução para qualquer frota de manutenção da paz invadora. O Corruptor escraviza robôs inimigos à sua própria rede. Parece estar a falar de como corrompe as máquinas. Agora já sabemos mais um pouco de como é que ele faz as coisas que faz. Acho que foi interessante. Foi interessante a gente ter descoberto isto. E eu mal posso saber os segredos que o caldeirão da mãe esconde. Porque lá foi o primeiro sítio que a gente viu a cara da doutora. Não vai ser nada fácil. Metal congelado na maior parte do caminho. Não está a tornar as coisas fáceis doutora Sobek. Ah não é para cima ok. Se as plantas conseguem agarrar-se aqui. Acho que também consigo. Ah já achas que sim não é. Ok eu sei que a gente tem que ir lá para cima. Ok espera aí. Isto atualizou. Há lá mais alguma coisa em cima? Vejamos. Ah é Loi era para te agarrar as mulheres. Então estás parvo ou o que? Não é para a vida que me fizeste gastar. Não sabes dar um pulinho e agarrar-te às coisas. Estava curioso em ver o que é que estava lá em cima. Espera aí. Isto também não ajuda nada. A missão manda-me também lá para cima. E eu quero descobrir o que é que há aqui também. Só que não sei. A gente já vai ver. A gente vai ver tudo aos poucos. Ai não se agarrava outra vez. Estava a ver. Tu queres me dar um ataque cardíaco mulher? Queres não queres? Eu sei que queres. Não sei porquê. Mas tu queres. Estou a deixar de sentir os dedos. Mas tenho que continuar. Ok. Parece que o lado tanto faz. Oi. Começaram quando se envolveram em operações ofensivas não utilizadas contra robôs e pessoal humano do Heart Seymour Energy Combat. Pacificadores. Era o que chamavam as máquinas deles? Eram construídas para a guerra e não para a paz. E há mas para eles eram construídas para a paz. Aparentemente era para pôr fim às outras pessoas que fizessem guerra apesar de eles fazerem guerra também. Ok. Mas eu estou curioso em saber o que é que o outro lado nos escondia. Talhar nada de especial mas nunca se sabe. Talvez eu venha cá mais tarde. Temos mais uma caixinha aqui de suplementos. Ok. Isto é sempre para cima. Bora lá. Bora. Oi. Está aqui outro. Mas este é texto. Mãos à obra. O que é que vai dar um ataque cardíaco mulher ainda? Não vais ficar contente enquanto fizeses isso. Pois não? Enquanto não me deses um ataque cardíaco. Ok. Impossível. Estou no mesmo sitio. Isso mesmo. Agora que se calhar não é para aqui. Mas continua a ir para cima. Eu quero ver o que é que está lá em cima. Anda lá só. Ok. Temos no último andar. O vídeo dos golfinhos. Ok. Mais caixas de suplementos. Não convém cairmos. Por que é que não agarraste as lascas? Devia ter trazido um carrinho de mão. Oh boa. Fiquei viva? A sério? Credo. Estava à espera de me partir todo. Dá para subir. Bastam alguns bons sítios para agarrar. Bora lá, Loi. Aparentemente a queda foi grande. Mas estávamos mesmo aqui perto. Consegui. O que é que irei encontrar? Será que vamos encontrar alguma coisa? Isto está devastado. Ok. Está ali suplementos. Oi? Não é nada. É só o chão partido ou quebrado. Vejam bem a altura. Nem dá para ver o chão. Estamos mesmo altos. Ok, ali. Armazenamento protegido. E há? Ah sim. Eu acho que sim. Não, não achas. Assim. Foi recuperado. O cheiro de dados. Analisa os dados. Onde é que estão os dados? Aqui na mesa? Elizabeth, que bom ver. Foi há anos. Onde estão os advogados, Ted? Dispenso. Assim que aterrar-se, deixei cair os 18 processos. Presumo que os teus dados confirmam isto. Muito bem. Isto promete ser interessante. Talvez pudéssemos almoçar juntos aqui. Sabes, falar um pouco... Eu conheço-te, Ted. Fizeste a geneira e das grandes ou não terias engolido o orgulho e mandado chamar-me. Deixem-te de tretas. Há um problema na linha combate. Os robôs assassinos? Classificadores, sim. Esses. Então desativa-os. Obviamente, Liz. Faluíamos, se pudéssemos. Eles não estão a reagir. Estás a dizer-me que o nos enchamos está descontrolado, Ted? É pior do que isso. Então mostra-me os dados. E aceito almoçar, mas... Sozinha. O Ted Farrow trouxe Elizabeth Sobeck até aqui? Parece que sim. Mas eles odiavam-se. A razão é... Porquê? Isto não é uma falha. É uma catástrofe. Estou com gente. É mau. Mau? Jesus, Liz. Não é mau, Ted. É apocalíptico. Construíste uma linha de robôs assassinos. Pacificadores. Que se alimentam de biomassa. Em emergências. E deste-lhes a capacidade de se multiplicarem. Autoprodução limitada. Controlada. Isso já era. A falha rompeu a cadeia de comando. Este enxame só aceita ordens dele mesmo agora. O rei... Achas que eu não... Tudo o resto não passa de alimento. E Ted, se esta taxa de replicação se mantiver, vai devastar a Terra em 15 meses. Não estou a falar da queda da civilização. Estou a falar da extinção. Percebo, Liz. Como é que eu paro isto enquanto está contido? Mas não está contido. Não pode. Tu sabes o que eu quero dizer. É claro. Antes que a verdade venha ao de cima, dizes tu. Liz, eu faço tudo o que disseres. Continua a trabalhar e aquilo que me recomendares, eu farei. Vou te cobrar essa promessa até. Ok. Os robôs do Faro ameaçavam toda a vida na Terra. Mas de alguma forma ela derrotou-os. O mundo dos ancestrais ruiu, mas a vida continuou. Ou não estaríamos aqui? Isso é verdade, mas... O que é que se terá passado? O que é que eles fizeram? Para resolver isso? Projeto Zero Dawn? Jesus, Liz. Tem de haver outra opção. Se houvesse outra maneira de resolver isto, eu já a teria proposto. Mas isto? Isto? Quando te pedi que encontraste uma cura, não esperava que fosse pior que a doença. Não é pior, Ted. Pode ser trágico, mas é a nossa única hipótese. Agora assina a proposta. Assinar? Eu não posso assinar isso. Podes e vais. Isso? Liz, em consciência, não posso assinar isso. Tens uma escolha a fazer, Ted. Eu sei. Estou a falar contigo de um VTOL a caminho do comando robótico americano. Em 15 minutos vou reunir com o General Harris e outros chefes do Estado-Maior. O quê? Estás doida? Agora vais ter de escolher o que lhes vou dizer. Se assinares, digo-lhes que a empresa mais próspera da Terra assegurou os fundos necessários para desenvolver a Zero Dawn. Exatamente como a projetei. Se não assinares, vou certificar-me de que eles e o mundo inteiro fiquem a saber o que realmente causou a falha. Eu gosto dela. Aparentemente precisa. Eu assino. Pensa no lado positivo, Ted. Daqui em diante podes fazer o que sempre fizeste melhor. Pagar a conta enquanto os outros sujam as mãos. Deus me perdoa. O que fez a solução dela ser tão terrível? O que é que ela fez para parar os robôs? Eu acho que ela... Elevador expresso aberto. O quê?